Tiago Moutinho, treinador da Académica, soma por vitórias os jogos disputados. Contudo, a renovação de contrato para a próxima época não é prioridade. Neste momento, o objetivo e o pensamento é vencer o Fontinhas. Depois, seguramente, vamos ter tempo para conversar sobre isso. Os cinco jogos realizados ao Leme da Briosa são suficientes para Tiago Moutinho fazer um balanço muito positivo da sua passagem, realçando a ambição de querer continuar numa senda vitoriosa. Melhor é impossível, não é vencer, mas queremos continuar a vencer, queremos continuar a melhorar o nosso jogo também e temos três finais, e essas finais são para vencer. O ex-treinador da Sanjuanense confessa que devido à qualidade do plantel e à grandiosidade do clube, nunca duvidou que a manutenção na Liga 3 seria uma realidade, o que o fez aceitar prontamente o cargo técnico da Briosa. Quando surgiu a possibilidade de ir treinar na Académica, foi quase uma proposta irrecusável, pelo passado ou pela história deste clube, pela grandiosidade, pela massa associativa, pela cidade, e quando surgiu o convite foi quase irrecusável. Tanto primazia ao foco e à exigência que deve existir na Académica, Tiago Moutinho confirma que o sucesso alcançado tem por base o trabalho da sua equipa técnica em incutir uma mentalidade vencedora no grupo de trabalho, procurando ter a seu lado uma equipa feliz. Uma mentalidade vencedora que tem que estar sempre, em todos os exercícios, em todos os dias, em todos os treinos, e depois levar isto, ou transportar isto para o jogo, unir o grupo, um comprometimento e um compromisso muito grande entre todos, de todos também focados na vitória, e a palavra vencer, 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 entrar no dia a dia. O papel dos adeptos é, para o técnico natural do Porto, um elemento fulcral do crescimento da equipa, destacando a vitória frente ao Caldas, que classifica como épica. Foi lindo e foi fantástico ver o estádio todo a festejar, e esta empatia com os sócios e com os adeptos a virem, a ir num crescendo, não é? É sempre importante isso. E também aproveito para apelar aos nossos sócios, aos nossos adeptos, continuem a apoiar a equipa, porque estes rapazes merecem, por tudo aquilo que passaram, por tudo o que têm vindo a fazer, e um esforço enorme de todos eles, em melhorarem e mudarem o rumo dos acontecimentos, e acho que eles merecem esse apoio. Com a manutenção na Liga 3, à distância de um ponto, a equipa técnica academista afirma que o trabalho não está feito, e que a equipa irá trabalhar para conquistar os 9 pontos que há por disputar.